Fala player, beleza? Willzer aqui. Player, depois de 3 meses com o Playstation 5 e revirando ele de cima a baixo, eu trago aqui 25, eu listo aqui 25 dicas e truques que são essenciais pra você conseguir tirar o máximo de proveito desse console. Se você já tem um Playstation 5, eu duvido que você saiba de todas. Se você não tem um Playstation 5, é bom você saber, porque quando você tiver, você vai poder tirar o máximo de proveito do console, beleza? Então fique no vídeo e comente aí depois o que você achou dessas dicas, beleza? Roda a vinheta! Player, primeiro truque. Quando você está dentro de um jogo e você aperta o botão PS, o que acaba acontecendo? Ele vai abrir esses cards com missões que você ainda não cumpriu. Além disso, também mostra informações como a dificuldade e o tempo pra você completá-la. Então aqui, a missão secundária é demais para a cabeça, aproximadamente 5 minutos. Se você apertar o botão quadrado, ele já vai direto pra missão. Olha que animal isso. E aí é muito mais fácil, principalmente quando você está jogando jogos de mundo aberto, é muito mais fácil você completar as missões dessa forma. Bem legal, né? Truque 2 player, dicas nos jogos. Também dentro do jogo, ao apertar o botão PS, aparecerão alguns cards com dicas. Da mesma forma aqui na dica anterior, na dica número 1, que era o atalho para missões, a diferença deste aqui é que você precisa ser assinante da PS Plus. No card, aparece um ícone da lâmpada ali no canto superior direito do card e o ícone, o logo da PS Plus informando que você pode ver a ajuda. Você consegue acesso a um vídeo rápido enquanto joga. Então, por exemplo, apertando o botão X, a gente acessa. Eu vou colocar retomar, por exemplo. Eu vou voltar pra missão. Então, aqui, player, como eu comentei, quando você entra no card, vai aparecer objetivos. Encontra todas as peças de quebra-cabeça. E aí você vai entrar e você consegue fixar esse vídeo de um lado, do lado esquerdo ou direito. E aqui você consegue, por exemplo, ver exatamente onde você tem que ir pra completar a missão. Olha que legal. E aqui, ó, tem a peça que estava faltando. Show, né? Terceira dica, player, acessando o modo multiplayer de forma mais fácil. Aqui no PlayStation 5, quando você estiver dentro do jogo, você apertando o botão PS, já irão aparecer alguns cards aqui, já pra você buscar uma partida, sem precisar entrar no menu ali do jogo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou procurar a dominação. Ele vai passar aqui informações do detalhe do jogo, aproximadamente 5 minutos, 6 jogadores. Eu vou colocar jogar, automaticamente ele já vai pra tela de loading ali, já vai pro lobby, já vai procurar o jogo pra você. Bem bacana, hein? Dica 4, player, acesso a home do PlayStation 5. Quando você aperta o botão PS, que é o teu principal botão ali de interação, né? De menu, vamos dizer assim. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir os cards do jogo, né? E vai abrir também o menu inferior. O que acontece? Pra você ir pra home, aí você precisa vir aqui e ir nisso, tá? Eu demorei um tempo até entender que se você apertar o botão PS e segurar, automaticamente ele volta pra home sem você precisar fazer todo esse trabalhão, tá? Ele já volta quando você segura ele por dois segundinhos, ele já volta lá. Parece uma coisa tonta, mas no dia a dia acaba enchendo o saco. Sem falar com o botão PS, é um botão que ele tá num lugar meio ruim, né? De acesso ao controle. Você sempre esbarra nos analógicos. Então essa é uma dica aí preciosa, principalmente pra agilizar, né? No dia a dia aí a tua interação com o console. Quinta dica, player, customizando o centro de controle. Se você não sabe o que é o centro de controle, quando você aperta o botão PS, é essa barra inferior aqui que tem todos os acessos rápidos, tá? De configuração de áudio, de configuração de microfone, do perfil, do controle, de músicas. Então o que acontece? Aqui você apertando o botão opções do seu controle, quando você tiver com o centro de controle aberto, ele vai aparecer a opção do que você quer deixar como acesso rápido aqui nessa barra. Tá vendo? Ele diminuiu aqui já, só tem notificações, né? Enfim, outras configurações aqui. Apertando opções você coloca o que você quiser aqui, justamente pra você ter o acesso rápido de configurações. Beleza? Bem fácil, né? Sexta dica aqui, player, vídeos dos troféus. Por padrão, player, o PlayStation 5, ele grava todas, ele grava 15 segundos de uma gameplay que antecede a liberação de um troféu, tá? É isso aqui, ó. O que acaba acontecendo. Ele vai aparecer aqui, novo videoclipe criado recentemente, e daí ele vai aparecer a conquista, né? Que você fez. Tá vendo ali, ó? Deixa eu colocar aqui. Conheça o inimigo. Essa é a conquista que eu liberei. E ele sempre vai gravar isso como padrão, tá? Qual que é o problema disso? Conforme ele vai liberando, ele vai gravando isso, ele vai minando o seu armazenamento ali, tá? E o armazenamento do PlayStation 5 já não é grande. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte. Se você quiser mudar isso, você consegue. Basta você segurar o botão PS, ir pro menu do PlayStation 5, na engrenagem de configurações, ir na última opção de captura e transmissões, e aqui em troféus. Por padrão, ele vai estar dessa forma aqui, tá? O que eu recomendo? Desabilite capturas e desabilite vídeos de troféu. Quando eu descobri isso, Player, eu tinha pelo menos uns 3 gigas só de vídeo, pra você ter uma ideia, tá? Eu praticamente deletei tudo. Então, Player, é uma dica aqui pra você conservar espaço do seu HD, justamente pra jogos, né? Mas, enfim, aí fica a tua opção, mas a dica aqui é mais pra você poder gerenciar isso da melhor forma. Beleza? Sétima dica, Player, configurações pré-definidas. É super normal, né? Sempre quando a gente inicia um jogo, a gente ia em opções e configurar ali, se você quer jogar no fácil, no difícil, esse tipo de coisa. O PlayStation 5, ele tem um recurso bem bacana, aqui em configurações, que ele tá aqui em configurações, dados salvos e configurações de jogos barra aplicativos. Que aqui você consegue já pré-definir qual o tipo de configuração você quer pra qualquer jogo que você acessar pela primeira vez. Então, aqui ele vai trabalhar com dificuldade, modo de desempenho ou resolução, exibição em primeira pessoa, exibição em terceira pessoa e legendas e áudio. Aqui em dificuldade, é o padrão, né? Que a gente tem lá. Very easy, fácil, hard, difícil. Aqui tá em português. Mas aqui você coloca... Eu geralmente deixo como padrão do jogo, se eu sentir a dificuldade um pouco ruim, eu mudo. Que é um ponto que você consegue mudar. Isso aqui é o início do jogo, mas depois você consegue mudar. Aqui o modo desempenho ou resolução, tá? Padrão do jogo, modo desempenho ou resolução. Eu escolho sempre o modo desempenho, porque eu gosto de FPS, né? Mas se for um jogo que roda 4K60, por exemplo, como o Ghost Shop de Tsushima, eu coloco 4K60. Exibição em primeira pessoa, você vai colocar como que vai ser a movimentação da câmera, tanto vertical como horizontal, se é invertido, se é normal. Em terceira pessoa, a mesma coisa. E aqui, legendas e áudio, se você quer que exiba legendas, e se você quer que o idioma do áudio seja igual ao do console, tá? Então, sempre coloco, porque tá em PTBR, ele vai trazer em PTBR. Isso aqui, aquele player é bem bacana, porque quando você começa um jogo, ele já vai estar pré-configurado, né? Sem você precisar fazer aquelas... entrar em opções toda vez. Beleza? Dica 8. Player, configurando os seus jogos a 120 FPS. Dois jogos, pelo menos que eu conheço, né? Que eu tenho aqui, que eu testo, que eu jogo a 120 FPS player, são o Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War e o Fortnite. Pra você jogar, pra você conseguir jogar a 120 FPS player, primeiro você precisa de um monitor ou uma TV com uma tecnologia de 120 Hz, tá? E dos jogos que ofereçam esse recurso aí pra você jogar a 120 FPS. Inicialmente, né? Até o ano passado, praticamente, somente os PCs gamers, somente quem tinha um PC gamer, conseguia rodar jogos a 120 FPS. O PlayStation 5, ele oferece o recurso de você jogar a 1080p a 120 FPS. Só que muita gente tem dúvida de como ativa esse recurso de 120 FPS e é um pouco confuso de fato. Então, eu vou ensinar vocês como é que vocês configuram isso aqui. Primeiro, vocês precisam ir em configurações. configurações, vocês vêm aqui em dados, salvos e configurações de jogos, barra aplicativos. Configurações pré-definidas, tá? Eu já expliquei isso pra vocês, como é que configura esse ponto aqui, mas eu vou me atentar somente aqui no modo de desempenho ou modo de resolução, que é o objetivo aqui da dica, tá? Então, o que acontece? Aqui no modo resolução, modo desempenho, você escolhe por padrão como que o jogo vai iniciar. Se vai ser padrão do jogo, se vai ser em modo desempenho ou se vai ser em modo resolução. Por padrão, do PlayStation 5, ele sempre vai colocar padrão do jogo, tá? Então, a gente vai deixar desse jeito aqui e a gente vai entrar aqui no Call of Duty, só pra vocês terem uma ideia de como que está a parte de opções do jogo, se a gente consegue configurar dentro do jogo isso aqui. A gente vai em Gráficos, apertando R1, e aqui vai aparecer o seguinte, Taxa de Atualização de 120 Hz desabilitada. Você consegue até habilitar o Ray Tracing se você quiser, mas a taxa de atualização pra você ter 120 FPS, você não consegue. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente precisa fechar o jogo. Então, vai lá. Vamos fechar o jogo, botão PS, como já ensinei antes. E aqui, a gente vai de novo em Configurações. Lá embaixo, de novo, em Dados, Salvos e Configurações de Jogos Aplicativos. Configurações pré-definidas. E a gente vai colocar Modo Desempenho, tá? Modo Desempenho. A gente volta. Vamos abrir o jogo aqui de novo. E aqui a gente vai esperar carregar. Vamos entrar no modo Multijogador. Botão Opções. R1 pra ir pra Gráficos. E aqui já vai aparecer taxa de atualização 120 Hz habilitado. Show de bola. Como vocês podem ver aqui, o Ray Tracing você nem consegue habilitar mais, porque ele já tá pré-configurado, como a gente fez lá nas configurações, pra rodar sempre no modo Desempenho. Então, tanto esse jogo aqui, o Call of Duty, como o Fortnite, por exemplo, ele vai rodar a 120 FPS, tá? player, não é cravado, mas, cara, já ajuda demais, principalmente aí pra quem tá jogando jogos de... de como Call of Duty, como Fortnite, que são jogos que você depende muito, né? Do ping, que você depende muito de uma ótima atualização ali na taxa de quadros, pra você ser mais competitivo. Beleza? Nono a dica, player, desativar avisos de spoiler, tá? Uma coisa bacana, né, que a gente tem hoje nos consoles, é o compartilhamento de informações, de vídeo, de imagens, assim, como eu comentei com vocês, a conquistas, né, que o PlayStation 5, ele, por padrão, ele já grava, né, a gameplay que antecede a sua conquista, a liberação daquele troféu, você consegue compartilhar pra seus amigos. O problema é, já pensou você receber uma mensagem, receber um baita spoiler, né, de uma conquista? Então, é possível hoje, você desabilitar, por exemplo, uma mensagem, né, que seria um spoiler, ela vai aparecer dessa forma aqui, ó, spoiler. E pra você fazer isso, a gente vai aqui na seguinte opção. A gente, de novo, botão PS, configurações, a gente vai em dados salvos, cadê? e configurações de jogos e aplicativos. E aqui a gente vai avisos de spoiler, tá? Você ativa isso aqui, pra você não correr o risco de receber uma mensagem desejada de um spoiler, algum vídeo ou imagem de algum jogo compartilhado aí pelos seus amigos. Beleza? Décima dica, player, status do microfone. Todos sabem, ou acredito, pelo menos, né, que o DualSense, o novo controle do PlayStation 5, ele já tem o microfone incorporado, tá? Que você consegue habilitar ou desabilitar ele ali pelo botão que tem diretamente no controle, né? Quando você desabilita, a luz fica apagada e quando você habilita, a luz fica acesa. Inclusive, no canto superior, aí da tela, né, do... da tua dash ali, sempre vai aparecer se ele tá habilitado ou desabilitado. O ponto é, por padrão, ele já vem como habilitado e você corre o risco ali de entrar numa gameplay, num chat, né, numa party, e simplesmente tá vazando o áudio de todo mundo ali pelo controle. Então, player, pra você desabilitar essa opção ao ligar o console e já deixar o microfone mutado, por exemplo, você vem em configurações, áudio, microfone, status do microfone ao fazer login. Se você deixar ativado, toda vez que você fizer login, o áudio, o microfone, ele vai estar ativado, tá? Eu prefiro deixar desativado e na hora que eu precisar entrar numa party, né, enfim, ele vai estar desativado depois que eu entrar, eu ativo o microfone. Beleza? Dica 11, player, opções de áudio flexíveis. Você consegue alterar a configuração da saída de som da TV, né, que sai pelo videogame, pelo amplificador, pelo soundbar e até a quantidade, home theater, né, e a quantidade de canais que você tem nessa saída de som. Olha que bacana. Pra isso, você vai em configurações, áudio, saída de áudio e aqui você pode escolher a quantidade de canais, isso é 2.1, que geralmente é o tradicional, oferecidas pela maioria das TVs, 5.1, se for home theater, 5.1 e 7.1. O legal é que você também consegue ajustar como que está o alto-falante, você consegue colocar qual que é o local, né, em graus aqui, do alto-falante da sua TV ou da soundbar ou do equipamento que você estiver utilizando. e, claro, e, cara, o PlayStation 5, ele traz essas funcionalidades, esses recursos, porque o som dos jogos está muito bom, principalmente no fone 3D, beleza? Então, façam esses testes aqui que eu tenho certeza que vocês vão conseguir extrair o máximo aí da experiência de som que o videogame oferece. Dica 12, player, configurando as opções 3D do fone de ouvido ou headset. Como todos sabem, uma das promessas da Sony, né, com relação ao PlayStation 5 para essa geração, era exatamente trazer uma imersão melhor no que diz respeito ao som do jogo, né, a toda a parte de áudio dos jogos aí, principalmente na questão 3D. Então, para isso, com o fone original da Sony ou até mesmo com um fone de ouvido, que você tem em casa aí um fone de ouvido P3, você vai aqui em configurações, deixa eu ativar até o meu fone de ouvido aqui para vocês. Ó, o fone de headset foi ativado, o que eu estou fazendo um teste aqui é o próprio do PlayStation 5 original, e aí você vem em áudio e você vem em saída de áudio. Aqui vai ter opção já, sempre habilite a opção 3D para você ter a imersão 3D dos jogos, e aqui você vai ajustar o perfil de áudio em 3D. O que é esse perfil? É a altura de onde está vindo o som, tá? O mais alto, aqui ele não quer dizer que é mais alto em volume, tá? Ele quer dizer mais alto de onde se o som está vindo de uma região mais alta, por exemplo. Vamos supor que você está em um plano e tem, sei lá, um muro mais alto ou um barranco, por exemplo, o som está vindo dessa altura, ou que aí você configura para melhor ter essa imersão dentro do jogo. Eu vou colocar o fone de ouvido aqui no microfone para vocês terem uma ideia, tá? Para ver se dá para emular um pouco isso para vocês terem uma ideia. Aqui ele está no tipo 3, padrão. O tipo 2, que ele já começa a ficar mais alto. no terceiro, um pouco mais alto, né? Que é o máximo. O quarto, o som, ele já vem da parte inferior do cenário, né? Do ambiente que você está dentro do jogo e aqui mais baixo ainda. Então, de acordo com o fone, isso varia de fone para fone, né? O que oferece a melhor experiência é o 3D áudio da Sony e do Playstation 5. Aí você configura da forma que você achar melhor. Mas, cara, a imersão dentro do jogo é outra coisa. Dica 13, player, configuração do DualSense. Outra promessa do Playstation 5, cara, é a questão da jogabilidade do DualSense, né? Como que ele traz a experiência, a imersão do jogo com relação aos gatilhos, com relação à própria vibração. Então, eu estava jogando Call of Duty, cara, e é sensacional. Inclusive, tem um vídeo no canal para você entender como funciona mais a questão do gatilho. Mas, é possível também em alguns jogos você desabilitar a opção do gatilho. Porque, por exemplo, no Call of Duty, jogando online não faz muito sentido porque demora demais a reação quando o gatilho está ativado. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vem em Configurações, aí você vem aqui na opção de acessórios, controle, tá? Aqui você tem a opção de ativar o volume do alto-falante do controle que é alto, tá? O volume é bem alto. Eu vou colocar um jogo aqui do Astro para vocês terem uma ideia da altura e da qualidade do som do controle, tá bom? Ó, isso aqui já é o som do controle, tá? Do DualSense. Olha isso. Isso aqui já é o som que está saindo do DualSense. Ó. Que é exatamente o som aí que está saindo. Ó. Legal, né? Então, configurando aqui o controle, voltando nas configurações do controle, você tem aqui controles, você tem o alto-falante do controle que vocês viram agora, tá? Tem a intensidade da vibração, eu recomendo que seja o mais forte possível porque, cara, é sensacional o feedback que ele dá. A intensidade do gatilho também eu recomendo deixar forte porque é muito bacana o feedback ali, principalmente jogos de tiro, tá? Mas, como eu comentei, você também consegue desabilitar aqui ou dentro do próprio jogo, você consegue desabilitar quando o jogo tem essa opção do gatilho adaptável, tá? E aqui, a opção do brilho do controle, eu também não mexi porque não afeta o uso da bateria. E aqui, o método de comunicação é sempre bluetooth porque a conexão padrão, se você quiser conectar ele via USB também não tem problema, Mas isso é padrão, você conectou ali o USB, CD ele já vai conectar direto, beleza? Dica 14, player, ouvindo música enquanto joga. Imagina jogar um jogo como Ghost of Tsushima, né? Com uma música top por trás. No Playstation 5, assim como no Playstation 4, você consegue escutar enquanto joga. Pra isso, o que você precisa? Primeiro, você precisa ter o Spotify baixado no seu Playstation 5, obviamente logado no Spotify. E aqui, enquanto você está jogando, apertando o botão PS, vai ter aqui a opção de músicas. E aqui vai aparecer toda a tua playlist e você coloca aqui a playlist que você quer escutar. Eu não vou conseguir liberar aqui pra aparecer o som porque tem uma trava aqui dentro do Playstation 5 por causa de direitos autorais, beleza? Mas você consegue escutar a sua música aqui, você consegue manipular ela. É que aqui não vai aparecer o player, né? Mas você vai conseguir manipular, pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e fazer todo o processo ali pra você ter uma melhor experiência ali na hora de você escutar as suas músicas. Beleza? Dica 15, player, habilitando ou desabilitando a música de fundo da home. Como vocês conseguem ouvir aí de fundo, quando você coloca o seletor em cima de algum card de jogo, ele vai apresentar essa música de fundo do próprio jogo, Tem jogo que tem, a maioria tem, alguns jogos não, tá? Mas às vezes isso acaba enchendo o saco, né? Você não quer ficar escutando a música o tempo todo e existe uma forma de você desabilitar isso, tá? Você vai em configurações, áudio, saída de áudio, aí você vai em geral e aqui você vai poder escolher a música da tela principal e você desabilita. Conforme você desabilita, aí não fica mais a música de fundo dos jogos, beleza? Dica 16, player, transferência de jogos e saves do Playstation 4 para o Playstation 5. Se você tem um Playstation 4 e você pretende transferir todos os seus jogos e saves de forma mais rápida para o Playstation 5, ainda com o Playstation 4 em mãos, é possível fazer de uma forma bem simples. Eu já fiz um vídeo explicando passo a passo com mais detalhes, tá aí no card, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Mas aqui tem uma forma muito fácil de vocês fazerem isso também, ensinando aqui de forma bem rápida. Você vai em configurações, você vai em sistema, software de sistema, transferência de dados. quando você continuar, ele vai pedir para você fechar o jogo que está aberto, você não pode estar com nenhum jogo rodando, e ele vai perguntar para você certificar, ele vai te perguntar para você certificar que o Playstation 4 está ligado e conectado na mesma rede. Ou você também pode fazer isso com cabo de rede, aquele RJ45, aquele cabo geralmente azul, você conecta ele entre o Playstation 4 e o Playstation 5 e dando ok, você já continua, você já dá start aí a transferência de dados. Conforme você vai fazendo essa transferência, você consegue mexer no Playstation 5, mas no Playstation 4 você não pode mexer nada. Beleza? Dica 17, player, instalação automática de jogos do Playstation 4 no HD estendido. A gente sabe que uma das principais queixas referente ao Playstation 4 é o tamanho do seu HD interno SSD que sobra ali para a instalação de jogos e outras coisas apenas 650 GB praticamente. Então, para você poder jogar os seus jogos de Playstation 4 você consegue colocar um armazenamento estendido, ou seja, um HD externo. Eu fiz até um vídeo, tem um card aí para vocês analisarem como que configura os HDs que funcionam. E aqui, depois de instalado esse HD externo você consegue fazer algumas configurações e tem uma opção muito interessante que vocês têm que habilitar que é essa opção aqui. Você vem em configurações, armazenamento, armazenamento estendido e aqui você habilita essa opção de sempre instalar jogos para Playstation 4 ou de Playstation 4 no armazenamento estendido. Então, sempre que você baixar algum jogo que é de Playstation 4 ele vai utilizar, ele vai instalar direto aqui no armazenamento estendido. Se você deixar essa opção desabilitada, ele sempre vai instalar prioritariamente no HD interno, o SSD do Playstation 5. Beleza? Décima oitava dica, player, gerenciamento dos jogos entre os armazenamentos. Como aqui a gente já tem o armazenamento estendido já configurado, como eu comentei na última dica, para você gerenciar o armazenamento, ou seja, transferir jogos entre o armazenamento SSD do Playstation 5 para o externo e vice-versa, é de forma bem simples. Player, você vem em configurações, armazenamento e aqui você vai ter os dois armazenamentos, o do próprio console e o Samsung M3 que eu estou utilizando aqui. Aqui ele já mostra um resumo separado por jogos e aplicativos, galeria de mídia, dados salvos e outros. Então tudo que você tem armazenado dentro desse HD. E aqui, player, você indo em jogos e aplicativos, vai aparecer os aplicativos que podem ser excluídos e aqui os que podem ser movidos. Aqui eu vou colocar, por exemplo, em tamanho e aqui eu posso selecionar qual aplicativo que eu quero, um ou mais de um, por exemplo, e aí ele vai mostrar aqui do lado quanto que você vai ganhar no armazenamento do console, tá? E o quanto que você vai ocupar do armazenamento estendido. Você coloca simplesmente mover, dá sim e ele vai começar a fazer o processo normalmente, tá player? Só que você não consegue fazer nenhuma outra coisa enquanto você está fazendo a transferência entre os armazenamentos, beleza? Dica 19, player, instalando e gerenciando seus jogos pelo celular. Se você tem um aplicativo PSAPP instalado no seu celular, e sincronizado com o seu Playstation 5, você vai conseguir comprar os seus jogos, instalar os seus jogos e até gerenciar o armazenamento direto pelo celular. imagina o seguinte, você não está em casa, lançou aquele jogo e você quer baixar o jogo, só que na hora que você vai baixar, aparece ali que não tem espaço suficiente para instalar o jogo. E você, cara, tem alguns jogos que você pode até desinstalar. Você consegue fazer isso e quando você chegar em casa o teu jogo já vai estar lá, né? Se você tiver uma internet bacana, já pode estar até instalado já. Bacana isso, né? Dica 20, player, iniciando os seus jogos do Playstation 5 diretamente pelo celular, remotamente, exatamente. Então aqui, se você tem esse aplicativo aqui baixado e sincronizado já com o seu Playstation 5, o que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo, você precisa estar logado com a mesma conta no Playstation 5, você vai na sua biblioteca de jogos e aí, o que vai acontecer? Os jogos que estão instalados, eles vão aparecer aqui, tá? E vamos iniciar aqui, por exemplo, o Call of Duty Black Ops Cold War e aqui vai aparecer jogar no console. Eu vou, vocês estão vendo aqui, por exemplo, que o Playstation 5 está desligado, o controle está ali em cima. No momento que eu colocar aqui jogar no console, ó, ele já ligou ali e aqui ele está aparecendo conectando-se ao console e no monitor daqui a pouco já aparece o Playstation iniciando e automaticamente no seu login que você fez a iniciação ele já vai ali abrir o jogo para você. Imagina você está chegando em casa, não quer ter o tempo de simplesmente ligar o console e colocar o jogo, simplesmente você faz esse procedimento aqui e já está o jogo lindão ali para você jogar. Top, hein? Dica 21 Player Imagina o seguinte Player que você precisa simplesmente colocar mudo no seu fone de ouvido né? O que acontece é o seguinte, muitas vezes você precisa colocar mudo e não tem botão de mudo no Playstation 5 né? Ah, mas Player tem um truque 21 Player você colocar truque 21 Player colocando modo silencioso no Playstation 5 tem um recurso que pouca gente conhece que é esse aqui se você segurar o botão do microfone né? que aqui ele está desativado e agora o microfone está ativado esse botãozinho aqui se você segurar ele por 2 ou 3 segundos o que vai acontecer ele simplesmente desativa todos os sons do Playstation 5 que está saindo pelo fone ou pela TV e ele também desabilita a vibração do controle então se você precisar por algum momento prestar atenção em alguma coisa e desativar tudo de uma forma rápida é simplesmente esse botãozinho aqui que agora ele está piscando se você dar um toque nele o som já volta tá vendo? Vocês estão escutando o som do jogo se eu segurar aqui ele muta se eu apertar uma vez ele volta animal né? Dica 22 player acessando o Playstation 5 remotamente você consegue acessar o Playstation 5 de 3 formas player pelo Playstation 4 pelo seu smartphone ou pelo PC tá? Primeiro você vai em configurações no seu Playstation 5 você vai em sistema uso remoto e você vai colocar aqui vincular dispositivo quando você vincular o dispositivo apertar esse botão aqui o que vai acontecer? Ele vai aparecer uma numeração para você identificar o Playstation 5 que precisa estar na mesma rede Wi-Fi no novo device tá? Então no Playstation 4 onde que você vai? Você vai em configurações de e depois em configurações de conexão para uso remoto tá? no Playstation no smartphone e no PC você precisa baixar o aplicativo no smartphone chamado PS Remote Play ou no caso no PC baixar esse programa em instalar tá? E aí de fundo você está vendo como que eu utilizei tanto no Playstation 4 como no próprio celular você consegue jogar se a sua conexão for boa e praticamente utilizar todos os recursos ali do Playstation 5 cara é animal dica 23 player tecla de atalho preditiva para envios de mensagem então é o seguinte eu vou mandar a mensagem aqui para o Leonardo e eu quero mandar uma mensagem super rápida aqui para ele então na hora que eu começar a digitar uma palavra ele já vai dar algumas referências né? para eu fazer o autocomplete então imagina o seguinte fala cara ali beleza colocar vamos ali fazer sei lá vamos jogar olha lá R1 uma está aqui já partida R1 D espaço call of Dutch e aqui cara é muito mais fácil no dia a dia de você enviar essas mensagens e trocar ideia com seus parceiros aí parece que é uma coisa tonta né cara mas depois que você se acostuma depois que eu fui mexer no Xbox que não tem com essa facilidade eu achei falei cara bem que podia ter aquela funcionalidade né? então isso aqui funciona super bem player dica 24 player lista de desejos imagina que você está afim de um jogo e você quer saber tudo quanto é novidade desse jogo né? quando ele vai ser lançado se teve alguma DLC ou até mesmo quando que ele vai ser lançado se teve queda no preço dele por exemplo se ele está em alguma promoção então o que acontece quando você está aqui na loja na PS Store e vou dar um exemplo aqui eu quero saber tudo sobre Resident Evil Village oito no jogo você vai apertar o botão opções e vai aparecer exibir jogo ou lista de desejos você consegue colocar aqui diretamente na lista de desejos por aqui se você tiver na tela do jogo também vai aparecer esta opção tá? aí você seleciona a lista de desejos e você consegue gerenciar o que que você vai receber não o que você vai receber mas como que essas informações vão aparecer pra você você vem aqui em configurações vem aqui em notificações e aqui embaixo você vai em atualização da lista de desejos aqui vai dar a opção aqui pra você de como gerenciar se você quer ver durante os jogos em vídeos em transmissões ou não vai aparecer ou se aparece pop-up ou não essas informações estarão sempre aqui ó quando você aperta o botão PS em cadê aqui notificações então tudo que é notificação vai aparecer aqui pra você troféu enfim todas as informações aqui vão aparecer e você consegue acessar as informações exibir informações do erro nesse caso ou informações da tela do jogo você vai pra tela do jogo e essa informação bem útil pra você dica 25 player mudando a imagem de fundo do seu perfil ainda não há customizações mais profundas no Playstation 5 como temas né como existem no Playstation 4 mas aqui a única coisa que você consegue configurar e editar personalizar aqui no Playstation 5 é o seu perfil o fundo do seu perfil então você vem aqui no seu perfil clica em perfil de novo e você vem aqui nesse lápis pra editar perfil aqui você vai conseguir alterar obviamente a foto de perfil que isso é mais comum isso você faz logo no início quando você ele vai trazer essa imagem do Playstation 4 na realidade se você já tem algum perfil configurado lá e aqui você consegue alterar a imagem de capa essas imagens geralmente elas vão aparecer em fotos em print screens que você fez durante o jogo ou capturas de tela na realidade então eu vou colocar aqui essa foto do Ghost of Tsushima vou selecionar essa imagem vou movimentar a imagem da forma que eu acho melhor vou enquadrar aqui e vou salvar e aí nessa parte aqui em toda a parte que você está mexendo no seu perfil vai aparecer essa imagem de fundo olha que legal bacana né ainda não tem no Playstation 5 na Dash ali na Home mas acredito que em breve a gente consiga configurar beleza player espero que você tenha curtido aí todas as dicas coloque aqui nos comentários o que vocês acharam qual dica que você achou mais bacana que você não conhecia se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever é muito importante né a gente ter esse feedback de vocês o like pra gente continuar trazendo conteúdo aqui pro canal deem sugestão também deem sugestões também aí de novos temas beleza eu vou ficando por aqui fiquem com Deus valeu e fui eu vou ficando por aqui